Oi pessoal, aqui é Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Hoje eu venho mostrar pra vocês, muita gente me perguntou lá no vídeo do gel de brilho, como que a gente se dava pra gente fazer aquele bolo espelho, bolo de vidro, bolo cristal, cada pessoa tem um nome pra esse tipo de trabalho, tá? Mas é aquele bolo que a gente olha, ele tá super brilhante e eu vim mostrar pra vocês. Essa foi o meu primeiro teste e eu já fiz um novo teste que eu vi que ficou também bem bacana e foi mais simples, tá? Eu tentei fazer nesse bolo, gente, também uma borda arredondada. O que que acontece? O meu acetato que eu utilizo pra fazer esses acabamentos, ele é um pouquinho mais duro, mais firme. Pra fazer aquela borda arredondada, eu acredito que eu preciso de um acetato mais maleável, tá? Então, por isso eu não consegui, gente. Eu tentei, eu fiquei assim, quase uns 20 minutos tentando fazer essa borda ficar arredondada. Eu consigo deixar o bolo redondo, tá? Como se fosse uma bola. Mas só a borda arredondada eu não consegui porque o meu acetato, é... o meu acetato, ele tava... ele é mais firme pra mim poder fazer, né? O acabamento, as quinas com ele. Então, eu não consegui fazer, deixar ele arredondadozinho, tá? Desse jeito aí. Eu queria que ficasse assim, bem arredondado, tá? Mas não ficou do jeito que eu queria. Eu não gosto que fique aparecendo emenda e acabou que ficou aparecendo uma emenda. Enfim, não gostei. Tirei tudo e fiz as minhas quinas novamente, tá? Pra deixar ele retinho de quina. Porque o que eu queria mostrar aqui pra vocês era o meu bolo, a cauda, né? Que seria o meu bolo de brilho, o meu bolo de vidro, o meu bolo de cristal. Cada um fala de um jeito, né? Falsa glaçagem, tá? Ele também pode ser considerado uma falsa glaçagem. Então, aí, eu tô deixando ele retinho de novo, tá? Gente, sempre tenho comentado, seu bolo tá torto, seu bolo tá torto. Gente, é a forma que eu gravo. O celular tá sempre meio que de lado, pra que ele fique mais na frente, assim, pra que vocês vejam melhor e... pra que fique melhor pra vocês verem. Mas, porém, ele fica um pouquinho tortinho, tá? Então, fica parecendo que o bolo tá torto, mas não tá. Então, tá aí o nosso gel de brilho. Pra você que não assistiu esse vídeo, ah, que eu vou ficar brava. Há três vídeos anteriores a esse, três, quatro vídeos antes desse, tá o meu bolo, como eu fiz esse gel de brilho, tá? Tá a receita certinha. E nesse caso aí, lembra que lá no vídeo eu falei, gente, vocês têm que colocar... Você quer mais líquido, você coloca um pouquinho mais, você não quer... Enfim, você vai controlando a espessura que você quer o seu gel de brilho. Então, exatamente isso aí. Neste caso aí, ele está mais maleável. Pode deixar ele mais grossinho? Pode, tá? Mas, ele fica mais difícil de espalhar, ok? Eu fiz duas decorações usando esse gel de brilho. É em questão de rendimento sobre o bolo, sobre o gel de brilho. Deu pra mim fazer dois bolos desse estilo aí, tá? Totalmente coberto. Deu pra mim fazer dois bolos. Deu pra fazer o bolo da... Da moe... A moeba não... Como é que chama? Slime, tá? Que tá aqui no canal também. Então, eu fiz o bolo slime, fiz esse bolo glaçagem aí, todo de brilho, né? E fiz um outro bolo também, utilizando a mesma receita, tá? Então, uma receita, deu pra me glaçar dois bolos por inteiro, de 15 por 10. E deu também pra mim fazer o bolo da slime, ok? O bolo, o outro bolo que eu glacei, gente, desculpa, ele tinha 20 por 10, tá? Já, já ele vem com a decoração aí também, pra vocês verem como que foi que eu espalhei do outro, tá? Eu fiz ele um pouquinho diferente do que eu fiz esse aí. Vamos lá, gente. O gel de brilho, ele vai descendo. Cês tão vendo que tá escorrendo aí na base do meu bolo? Cês tão vendo que tem aí um... Escorrendo, ele fica constantemente escorrendo? Sim. Então, depois que você coloca o gel de brilho, depois que você faz tudo direitinho, tem que deixar ele ficar escorrendo, porque ele vai escorrer um pouco, sim, e... Do gel de brilho, e você vai colocando onde precisa. Eu fiz um teste aí, cês tão vendo que eu coloquei um tufinho aí, pra me ver se uma cauda velha, uma cauda nova, né, que tá na minha espátula, por exemplo, ela se adere ou fica mancha quando a gente joga uma parte na cauda que já está no bolo. Então, a cauda que já está no bolo é uma cauda velha, né, que já está depositada lá. Eu vou pegar o meu gel de brilho e vou jogar por cima, pra ver se vai ficar manchado. E sim, gente, ele fica todo aderido, não aparece que você derramou mais um pouquinho, sabe? Eu achei que ficou fantástico, porque eu não imaginei... Eu achei que ia ficar uma marcação de um gel de brilho novo, jogado novo, né, no bolo, e não ficou. Ele fica por igual, tá? Então, foi bem interessante. Eu fiz esse teste pra se... Às vezes, tá faltando um pedacinho, a gente vai... Coloca uma gotinha pra ver se não vai ficar manchado. E não, ele não fica manchado. A glaçagem, se você fizer isso, ela dá uma manchinha, tá? Então, olha pra você que interessante. Essa falsa glaçagem, ou falso brilho, né, falso... Como é que é, gente? Falso cristal. Ele não deixa ficar essa mancha. Então, eu achei bem interessante, tá? Quanto mais lisinho o seu bolo tiver embaixo, mais legalzinho fica. Se você quiser a sua caldinha mais durinha, você pode deixar ela mais durinha, tá? Isso tudo vai depender de como você quer ir no seu bolo, beleza? Agora, eu tô aí só limpando o meu bolo. Fiz aí a parte de cima com uma espátula. E agora, pra dar um detalhezinho, eu fiz uma florzinha pra gente colocar em cima. Gente, não adianta, gente. Eu amo flor, me deixa. Eu adoro. Pessoal, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, clicar no joinha, fazer sinal de fumaça, comentar qualquer coisa aí, pra você ser ativo aqui no nosso canal. E sempre tá recebendo as notificações, tá tendo vídeo todos os dias. Se você tá perdendo, meu filhado, tá perdendo. Porque é cada decoração que eu tô colocando aí pra vocês, maravilhosos, tá? Então, fique sempre atento às decorações, fique sempre atento às notificações. Me segue no Instagram, Delícias da Lorena Gontijo. Me segue na página, Delícias da Lorena Gontijo. Só não me segue na rua, gente. Porque na rua, normalmente, eu tô perdida. Mas nas minhas redes sociais, me segue, curte, compartilha. Eita, que isso aí ficou desfocado, gente. Mas todo mundo sabe que eu tenho uma live, uma aula, só falando sobre flores aqui. Então, tá sempre na descrição dos vídeos a aula que eu ensino as flores. Sobre a precificação, a planilha sempre está na descrição. Quando você adquire a planilha, gente, ela fica pra você pra sempre. É 20 reais pra você ter acesso vitalício a essa planilha, tá? Então, ah, daqui dois meses eu quero alterar o preço. Quer dizer que eu não vou ter a planilha mais? Não, meu bem. Você vai ter ela pra vida inteira. Tá? Então, vai facilitar a sua vida inteira, ok? Muita gente perguntando se ela funciona no celular. Ela funciona no celular, porém, não tão eficaz, não tão fácil. Não tão fácil quanto mexer no PC, sabe? No PC, ela é mais rápida de mexer, entendeu? E você ter uma visão completa da planilha, não é bom? Não, não é mesmo? Coloquei a minha filore aí em cima. Peguei o meu bico 352 e agora eu tô fazendo as minhas folhas em volta. Foi um verdinho bem clarinho. E agora, com o bico 18, eu vou fazer umas conchinhas aí na base do meu bolo. Que eu queria fazer umas conchinhas, uns detalhezinhos. Outro motivo que eu fiz as conchinhas. Como eu não fiquei esperando muito tempo ele acabar de escorrer pra eu poder tá entregando, eu preferi fazer as conchinhas pra que não tenha risco de quando tiver lá na casa do meu cliente, ficar aquela manchinha escorrida. Porque se eu tivesse esperado, vamos supor, meia hora, depois do bolo confeitado, eu esperei meia hora e limparse, pronto. Não iria escorrer mais. Mas no caso, eu tinha mais outros bolos e eu não poderia ficar esperando para poder fazer essa limpeza, tá bom? Então, eu fiz as conchinhas na parte de baixo. E até o bolo Inspiração que me mandou também tinha umas conchinhas na parte de baixo, tá? Desculpa, eu falei bico 18. Não, foi o bico 32, tá bom, gente? Com o bico 32. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Olha esse brilho, gente. Pelo amor de Deus, uma calda super simples, versátil e maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham aprendido, que vocês utilizem essa calda. Gente, Natal para tudo. Olha que calda maravilhosa. Olha que bolo, que acabamento que ficou esse brilho. Eu amei, tá? Eu espero também muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Dá um joinha!